Ah, boa! Não adoram a vida do campo? O ar fresco? Os animais da quinta e os sons calmos e apresíveis da natureza? Oh, não! É uma vacástrofe! A Clarabela está em apuros! Anda! Clarabela! Pateta! O que foi? Oh, Mickey! Ok! Não vou conseguir fazer a minha tarde especial de maçã para o jantar de outono desta noite! Eu esqueci-me das maçãs! Tudo bem! Enquanto vocês preparam a base, nós apanhamos as maçãs! Vai ser facílimo! Chegamos! Agora levanta a escada devagarinho! Já chega, Pluto! E aí? Vão morrer! Tratando quando você está acabando! E aí? Ah! Ah! Hã? Ah! 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 Uau! Boa ideia! Está resolvido! Conseguimos! Precisamos de uma tarte maior! Fica em mãos, vamos à aventura! De segunda a sexta às 8h30, Notice Nem Júnior!